No último dia 15 de setembro foi comemorado o dia do músico terapeuta. A data destaca a importância da prática que une música e terapia para promover a saúde e o bem-estar. Ah, já vi a Silvia ali na reportagem de cara ali, essa Silvia é fera, hein? Nossa equipe conferiu como funciona o trabalho do profissional e a reportagem tá aqui. Pode balançar. Um dos objetivos da musicoterapia é ativar emoções e sensações aos pacientes. O tratamento ocorre por meio de cantos e execução de instrumentos. A musicoterapia é um tratamento, é uma forma terapêutica comprovada cientificamente que utiliza a música para trabalhar todos os processos que tem necessidade àquele indivíduo. Então, se é um indivíduo com depressão, se é um indivíduo que tem autismo, com dificuldade de fala, dificuldade de expressão, todos esses processos a gente utiliza a música e os elementos que a música tem, os instrumentos, o tocar, de forma terapêutica para produzir a saúde. A profissional esclarece que a musicoterapia pode ser trabalhada em qualquer faixa etária. A musicoterapia, ela trabalha com o público em geral, trabalha com o idoso, com a estimulação do Parkinson, estimulação em todas as áreas e em todas as faixas etárias. Então, a música, ela atinge todas as faixas etárias. O musicoterapeuta, ele pode trabalhar com qualquer faixa etária e com todas as patologias que podem se apresentar. Além da profissão, o que move quem trabalha com a musicoterapia é o resultado. A música, ela faz um trajeto muito mais bonito, muito mais lúdico e prazeroso com o paciente. Então, às vezes, é o paciente que tem dificuldade na fala. Então, é uma gaita, é o tocar, é o cantar, é o produzir som. E a criança com alegria, o adolescente com alegria, o idoso com alegria, vai produzir aquele som e, ao mesmo tempo, trabalhar e tratar o que ele precisa. Para estimular a paixão pela música, alunos de uma escola municipal têm aulas de música que fazem parte da grade curricular desde 2012. As atividades ocorrem nesta sala separada. Quem ministra as aulas é o professor Wilson Boni. Dentro do meu planejamento, eu gosto de focar um tempo apenas num instrumento que se cada dia se pegar um instrumento aqui e amanhã outro, amanhã outro, eles não vão aprender nada. Porque instrumento também exige uma disciplina. E é muito importante você praticar, entendeu? Então, por isso que eu mantenho, cada bimestre eu foco num instrumento. Ora, instrumento de ritmo, ora, instrumento de harmonia e assim vai. A música é uma arte, né? E o professor Boni, ele é muito esforçado, ele sempre busca o melhor pra gente, escolhe sempre as melhores músicas. É importante, né? Faz parte da nossa vida, todo dia. Dia a dia a gente sempre escuta, às vezes fica com a música na cabeça. Então, é muito importante. Eu gosto muito. Eu sempre gostei de música, mas nunca soube aprender nada. Então, as aulas do Boni, ele me ensinou a gostar mais de tocar instrumento. Eu acho muito importante o desenvolvimento do adolescente e da criança no quesito música. Viva a música! Esse país tinha que investir mais em música, né? Musicalizar as crianças na escola, desde o começo, que nem faz os Estados Unidos da América, né? Toda criancinha de oito anos lá, detona um piano, né? Um beijo para a Silvia e para os demais que apareceram na reportagem. Musicoterapia! Já diz tudo, né? A música sendo utilizada para aperfeiçoar, gente. Isso é muito bom.